Paulo! Paulo! Ah tá aí! Sim, qual o segredo que você queria me contar, meu amor? Amor não é segredo entre a gente Sim, e o que isso tem a ver com a gente, hein? Que o meu término é recente Sim, e o que tem em sua ex? E você tá arrumando que ela revirou Sim, mas o que eu sinto por você é mais forte E esse sentimento perdente E o que é que tem, hein? Que insiste em bagunçar a minha mente Isso passa, Paulo! Vai passar um dia, mas ainda não passou Paulo, deixa de ser complicado e esquece o passado, amor Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Mas por que, hein, Paulo? Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Sem problemas, amor, eu aceito você assim Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas por você eu aceito, amor Mas eu preciso que você me faça só mais um valor Qual, hein, meu nego? Ainda não me chame de meu nego Mas por que, hein, meu bebê? Ainda não me chame de bebê Por que mesmo, hein? Que era assim que ela me chamava Sim, o que é que isso tem a ver? Você está comigo agora, meu bem Ah, vá se lascar, rapaz! O Michel de frescura da porra, oxe! Que é esse teu passado, pô! Que coisa mais ridícula! Olha, quer saber de uma coisa? Me esquece, tá, bebê? Espera! Pô, e o que é que você quer ainda, hein? Ainda não me chame de bebê Excuse-me, meu bem Vixe, muita treta Vixe, muita treta Vixe Música 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 Música